Direto de Mönchengladbach, daqui a pouquinho, bola rolando ao vivo na EA Sports, imagens do Borussia Park. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. Hoje são mais três pontos em disputa na Bundesliga, vamos acompanhar tudo daqui a pouquinho. É o Borussia Mönchengladbach contra RB Leipzig. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Na tela, os titulares do Borussia Mönchengladbach. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Definido, escalado, RB Leipzig tá pronto pro jogo. Golaxe no gol, Raustenberg entra jogando com o Mukele, são os laterais. Leiber vai ser titular com o Kempel no meio campo. E André Silva fecha a escalação no ataque. Caio Ribeiro, Borussia Park acabou ficando de fora dos estádios escolhidos pra sediar a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. É um estádio bacana, Villani, que acabou ficando de fora da Copa mesmo. Foi construído em 2004 e tem quase 55 mil lugares. O RB Leipzig toca na bola, começa o jogo. O RB Leipzig toca na bola, começa o jogo. Pode vir, bola na área. Recebe André Silva. Leiber. Bola com o Fosberg. Todo mundo de olho nesse cara, o Caio Ribeiro explica o porquê. É um excelente armador de jogadas, Villani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Pra fazer, pra passar a frente. Afastou o mal, o cruzamento, a bola ainda tá viva. Salva, Sommel. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele tava adiantado mesmo. Leu bem a jogada, intercepta a bola. O RB Leipzig vai subindo para o ataque. O RB Leipzig gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Chegada providencial na área. Churran. Pleia. Kramer. Rabiscou pra cima dele. Tá sobrando confiança. Pegou. Tem rebote. Villi-Urban. Kempel. Likonkou. O RB Leipzig vai pro ataque. Recupera. Defesa esperta. O ataque tá morto. Hoffman. André Silva. André Silva. Leimler. Fosber. A bola gira de um lado pro outro e expusca um buraco na defesa. O Borussia. Pleia. Hoffman. Vai pro ataque. O Mönchengladbach. Defesa fechada. O Borussia Mönchengladbach tira. Toca a bola de pé em pé. André Silva. Kempel. Kempel. André Silva. Chega. Sola a bola. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Bom corte. Leu bem o lance. Fosberg. Dali pode mandar na área. Corta a zaga. O ataque era bom. Corredor livre na lateral. Boa bola pra correr. Salva o goleiro. Mano a mano. Ele chega antes da bola. Era perigosa. Pleia. Bateu na trave. Ele deve estar irritado com a trave até agora, Vilani. Mas acontece. Tem que continuar tentando. Ainda tem muito tempo pra desempatar. Vai descendo o RB Leipzig pro ataque. Corta a defesa na área. O RB Leipzig tem arremesso. Pode vir. Bola pra área. Toma a bola dentro da área. Lars Stindl. Stindl. Kramer. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Leia recebe. Pressão. Recupera a bola no ataque. O Leipzig tem muito espaço pra jogar. Pode avançar pela beira do campo. Dá o bote. Toma a bola. Stindl. Acompanha. Faz o corte. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. Zero a zero. Na minha opinião, o primeiro tempo dele foi apenas regular. Qual é a tua opinião, Caio? É a que vale. Nosso comentarista EA Sports. Um cara como ele tem que ser mais protagonista. A atuação é apagada até aqui. Ele fez pouco ou quase nada pra tirar o empate do placar. O Gladbach é quem toca na bola. Começa o segundo tempo a partir de agora. Benzebaini. Neuhaus. Tiohan. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa tá fechada. Falta espaço. Retorna a bola. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Emil Fosberg. Tem ângulo pro cruzamento. A defesa recupera a posse de bola. Pleia. Protege a bola. Hoffman. Pleia. Alassane Pleia. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando pra desempatar o jogo. Kevin Campo. Campo. Pode vir. Bola cruzada. Pra trás. Bola cruzada. Bola cruzada. Bola cruzada. Bola cruzada. Desarma dentro da área. Pleia. Kramer. Pleia. Neuhaus. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Kampo. Leimler. Emil Fosberg. Villurban. Tem campo. Vai conduzindo. Posição boa pra cruzar. Desarma o perigo na área de defesa. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Pleia recebe. Chega bem na área. E corta. O Mönchengladbach se manda para o ataque. Likunku. Kevin Kampo. Emil Fosberg. Kampo. O RB Leipzig gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Dalbote. Limpo. Neuhaus. Kramer. Stendhal. Stendhal. Chuhan. Lars Stendhal. Toca a bola de pé em pé com paciência. Stendhal. Olha isso. Olha o gol. Gol! Para abrir o placar do jogo. Sai o gol finalmente, Caio. E a essa altura da partida tem tudo para ser o gol da vitória, Villani. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Marcada a falta para o RB Leipzig. O RB Leipzig domina e fica bem mais tempo com a bola. Mas o adversário foi mais efetivo. E o time agora precisa criar mais chances para correr atrás do resultado. Defesa fechada. O Borussia Mönchengladbach gira. Toca a bola de pé em pé. O RB Leipzig vai subindo para o ataque. Hoffman. Kramer. Pleia. Alassane Pleia. Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver. Domina a toca. Não está mais comigo. Futebol bonito. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Vem. Vilha Urbana. Emil Fosberg. Minutos finais. É tempo de empate ainda. E a galera vai à loucura, Vilani. Estão comemorando demais essa vitória que parece garantida. O time só não pode perder o foco. Escanteio batido curto. Que pressão. É outro escanteio. O técnico resolve mexer no time. Bate e manda para a área. Afasta. Repio. Escanteio. Mukele. O RB Leipzig gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Que lance. Olha o empate. Gol. De quem não desiste no finalzinho para empatar o jogo. Domina a toca. Não está mais comigo. Troca de passe de Almanac, Caio. Vilani, a bola ficou passando de pé em pé até a hora de fazer o gol. Esse é o tique-taca. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Neuhaus. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar.